Ascânio Dias da Cunha, de 79 anos, foi encontrado pelo padrasto de Dieliton Hayeri da Silva Roque, de 16 anos. O adolescente foi atropelado na noite da última sexta-feira, na Avenida Pedro Ludovico, região sul de Anápolis. A mãe do adolescente está revoltada com a atitude do suspeito em ter feito uma manobra proibida e causado o atropelamento. Se ele não tivesse feito aquele gato, feito a rotatória, o meu filho não teria morrido. Não sei o que vai acontecer de agora pra frente. A única coisa que nós queremos é a justiça. As imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o carro passa e depois faz a conversão proibida. Neste momento, o veículo atropela Dieliton. O motorista fugiu sem prestar socorro. Ao chegar aqui na delegacia, o suspeito disse para a família da vítima que depois de ter atropelado o adolescente, ele foi na casa dele, guardou o carro e ainda voltou no local do acidente como se nada tivesse acontecido. A família está indignada com a frieza do idoso. A dor maior que eu estou sentindo, a hora que eu vi ele, é dele ter guardado o carro e do ter visto o meu filho morto e não se entregado. Ele fez isso, ele mesmo confessou. O Eslânia é mãe de Juan David de um ano e oito meses, que é apaixonado pelos coletores da limpeza urbana. Na sexta-feira, fizemos um link ao vivo no Balanço Geral com o Loares Ferreira, mostrando essa linda homenagem aos coletores. E durante a noite, a tragédia, com o irmão do pequeno Juan David. O delegado que ouviu Ascânio Dias da Cunha, disse que ele foi autuado em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo automotor, com um agravante de deixar de prestar socorro. Se ele vai ficar à disposição da justiça, a justiça vai dizer se ele deve permanecer respondendo o processo em liberdade ou não. A mãe do adolescente só quer justiça. Que ele não saia nessa porta para fora, que a justiça seja feita ali dentro. Porque ontem eu deixei meu filho dentro do cemitério e saí chorando pelas portas fora.